Cai a água da biquinha, faz escova com sabão, pra matar coronavírus, temos que lavar as mãos. Olá amigos, tudo bom com vocês? Olha o instrumento musical que a tia Carla tem na mão, é o pandeiro. O que será que ele tem a ver com a nossa novidade de hoje, hein? Vamos descobrir? Eu passo o dedinho nele, ó, e o meu dedinho não acaba mais, é todo redondinho. Ele parece, sabe com quem? Com o nosso amigo Círculo, tudo bom amigo Círculo? Então, a novidade que eu tenho hoje é que nós vamos aprender sobre o Círculo. Olha como ele é todo redondinho. Eu separei aqui na minha casa algumas coisas que me lembram o Círculo. Qual é a cor desse Círculo? Vermelho, mas vocês estão muito espertos. Na minha casa eu tinha uma roda. Olha só a roda, ela parece com o meu amigo Círculo. Tá vendo? Quem será que tem uma rodinha em casa? Pode ser de carrinho. Tia Carla também tem uma maçã. Essa maçã, ela abre. E olha como ela é redonda também. Me lembra o quê? O Círculo. Muito bem, eu aqui na minha casa gosto de tomar um leite quentinho com chocolate. E aí eu descobri que a tampa também tem o formato de um Círculo. Ela é toda redondinha. E qual a cor que ela tem? É vermelha. Meu Deus, mas como vocês estão espertos. O meu amigo Círculo. Um CD. Tia Carla vai lançar um desafio aí na sua casa. Eu quero saber tudo que você tem no formato de um Círculo. E aí pede o papai e a mamãe para me enviar. Tá bom? Se for da cor vermelha, melhor ainda. Também pode ser azul para a gente lembrar a cor que a gente já trabalhou. Tá bom? Tia Carla está morrendo de saudade. E lembra de passar álcool na mão depois que pegam nas coisinhas. Ou lavar a mão com água e sabão. Tá bom? Mais um pouquinho da nossa música. Cai a água da biquinha faz espuma com sabão. Para matar coronavírus vamos ter que lavar as mãos. Um beijo, amigos. Até a próxima, tá bom?